A reciclagem é uma forma de reaproveitamento das matérias-primas que foram beneficiadas em forma de produtos para o nosso consumo e logo em seguida descartada. Seu objetivo é reintroduzi-los na cadeia produtiva a fim de que sejam reutilizados, reduzindo-se a produção de lixo, aumentando a preservação dos recursos naturais e melhorando a qualidade de vida das pessoas. A coleta seletiva é o processo inicial e fundamental para a reciclagem. As principais formas de coleta seletiva são PEV, pontos de entrega voluntária, a que o consumidor separa e leva até o reciclador, postos de troca, a que o consumidor leva seus resíduos e os troca por algum bem, porta a porta, nesse modelo de coleta seletiva os trabalhadores recolhem os resíduos nos bairros e o programa interno de coleta seletiva, em parceria com a Associação de Catadores de Lixo, esse programa é realizado em instituições públicas e privadas. Curta, siga, comente, compartilhe e até a próxima!